Muito bem, tá tudo prontinho aqui, você de casa tá acompanhando o Del Rangel, o Renato Simões tá ajudando aqui, o Ariel Moste tá fazendo o papel da Helena, o professor Heleno hoje. Agora, o Del, interrompendo o ensaio, atrapalha agora? Dá pra fazer a cena ou não? Não, 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 agora vamos fazer a cena. Vai fazer a cena direto. Vambora? Muito bem, vambora. Fica à vontade. Ok, meninos, vamos fazer? Corrido? Pode ser, seu céu? Pode, vamos lá, vontade. Direto. Ok, vamos lá, atenção, gente. Ação. Esse daqui é um triângulo equilátero. Muito bem, esse outro aqui. Esse aqui é um triângulo isósceles. Perfeito, e esse outro aqui? E o triângulo escaleno. O escaleno é que eu mais gosto, professor, porque de qualquer maneira que você desenha, você consegue acertar. Eu estou escutando muitas piadinhas aqui dentro hoje, não é? Bom, licença, Adriano, você foi muito bem. Obrigada. Professor, a Valéria colocou o pé na frente pra eu tropechar. Valéria, o que é isso? Professor, a minha palavra é de honra que foi Adriano que tropeçou sem querer. Ah, sei. Então, olha, é um dia desse, sabe? Eu vou te dar uma nota bem baixa, sem querer. Bom, escutem o sinal, vocês podem descer pro recreio, mas em ordem, hein? Sem bagunça. Vamos lá, devagarinho. Isso, isso, isso. Ô, Ciril. Por que você está com essa carinha tão triste? Não, nada não, professor. Professor. Muito legal, muito legal mesmo. Que coisa. Eu estava vendo a cena da novela já, né? Nossa, meu. Ô, Magrã, eu vou roubar esse teu diretor de TV aí, hein? É o Michirica. É menor, ele é menor... Parabéns, Michirica. Ele é menor que essas crianças aqui. Parabéns aos atores e atrizes envolvidos na cena. Parabéns. Muito bem, professor Heleno. Del, bacana, hein?